Música Show de bola minha galera, vamos lá! Mais uma videoaula pra você, ensinando pra você aí a música Faz o Pix que ela ama do Gabriel Príncipe Acabei de lançar aí recentemente aqui no canal o Karaokê E vou tá passando pra vocês os acordes da música E também como é que faz pra pegar o solo Como é que faz o solo direitinho aqui, viu? Vamos começar primeiro pelos acordes Os acordes utilizados nessa música São os acordes de Sol maior Ré maior Mi menor Dó e Ré maior Mais uma vez pra vocês se ligarem aí, ó Sol maior Ré maior Mi menor Dó maior e Ré maior Pronto, esses são os acordes utilizados pela mão esquerda Agora vamos passar pra mão direita O solo O timbre que eu tô utilizando na música E que também ele utiliza É o strings O sol é assim, ó Primeiro vai dar o acorde de Sol Espera Quando der o acorde de Ré maior Aí sim você faz o solo Ok, agora vamos fazer devagarzinho pra você pegar aí Rapidinho, ó Assim mesmo, ó Muito fácil Não tenho dificuldade Esse é mais fácil ainda E os acordes você já sabe O timbre Strings E vamos agora passar A música Pra você ver como é que fica aqui Acorde de Sol Acorde de Ré Agora você faz Beleza, é isso aí Deixa o like Compartilha o vídeo Fique ligado Que a gente vai estar trazendo mais novidades aqui pra você Tá bom? Já tá ligado aí Acordes de Sol maior Ré maior Mi menor Dó maior e Ré maior A música é toda assim Valeu Um forte abraço Deixa o like E aqui na descrição do vídeo Tá o link do karaokê direto pra você Tá certo? Valeu